Bom dia, hoje é sábado. Olha, meu cabelo tá assim, mas... Nossa, tá feio. Dá uma arrumada. Tá feio feio, fazer o quê? Gente, hoje chegou minha geladeira, hoje. Semana passada chegou fogão. Chegou o fogão e o micro-ondas. E hoje chegou a geladeira. Ó o Rian ali, ó. Bonitinho. Com o cabelinho curto, ó. Olha. Aí a Kelly e a Zebra tá aqui. A Kelly tá ali. E a gente tá aguardando aqui, ó. O rapaz chegar. E aí eu mostro pra vocês. E se vocês verem mais, vem comigo. Olha aqui na minha mão. E aí eu mostro pra vocês. Eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer. assim ela é por dentro esse aqui é o refrigerador olha que legal ó que bonitinha era esse tamanho mesmo porque aqui no meu apartamento só cabe esse tamanho fechar aqui a gente está tirando esses azulzinho que ainda faz um pouquinho e por fora por fora ela é assim ó por fora ela é assim ó ela é assim por fora ela é maravilhosa então é isso depois eu fazer um tour pra mostrar pra vocês tudo oi gente eu tô muito feliz chegou a minha geladeira eu tô aqui no shopping de um saco a deborah o tiago e eduarda o rio ea kelly não quis vim o oi 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 a 4 reais passa com a nossa mãe não sei se que é uma beleza mano a cidade rápida outra bíblia longa duração como Não, mas não é esse daqui que era bom Pincel, você quer pra quê? Não, isso daí é pra pintar a unha Gente, o bom mesmo, o ótimo Que fez minha unha crescer mais rápido Foi O da Impala, mãe Aqui, ó Mãe, isso daqui fez minha unha crescer Uma maravilha Então pega esse daqui Gente, esse daqui é uma beleza Qual outro que a gente pega? Será que esse daqui é bom? Ah, então eu gosto de fazer secagem rápida Ah, então pega esse daqui, pega esse pra mim Pra crescer minha unha e pega Gente, isso daqui é o quê? Separação e seclagem das unhas Frases e quebradiças Pega Ah, isso daqui sim é casco de cavalo Então vamos É casco de cavalo mesmo Gente, peguei esses três Minha mãe pegou esse daqui que é muito bonito E nós estamos na americana Gente, aqui são os catálogos do preço Tá bem caro Quanto que é isso aí, Thiago? O Thiago tá pegando o creme de cachiar 19 reais? Será que é barato, Thiago? Deixa eu ver Deixa eu ver Esse daqui é qual? O nosso é ótimo Deixa eu ver Paulo Estefania fala sobre o dólar dele É de 15 deles? Não, mas porque ele tá Ele tá 7 e pouco 9 e pouco Ah, Thiago Usa esse SOS Cachos É muito bom Como é que você falou que você gostava? Eu quero até 08 SOS Cachos é muito bom Mas é 14 reais Mas é bom SOS Cachos é bom? É muito bom mesmo Bolacha Minha mãe já foi pro caixa E Deus consegue Ai, gente, acho que eu vou levar uma fine Que ela deve ter Paguei 2 Por 2 Quer dizer Gente, eu não gosto dessas balafine de tubo Quer dizer, a ácida eu amo Agora essas daqui não Essas daqui eu não gosto Ai, ó Goma, tubo Gente, pelo amor de Deus, né Tô louco Por isso eu não quero balafine Fico até feliz E canas E ó, os ovos de páscoa Que bonitos Perreiro rochê Aí também, gente Tem da Ladybug É claro que eu não sou mais criança, né 250 quilos Aqui, ó Eu quero comprar da Cacau Show Gente, eu acho a Ladybug Meio brega, né Mas Agora eu cacete Vou levar É meu Ai, gente Todo mundo da Cacau Show Cacau Show, não Tô louco de páscoa Gente, no outro ano Minha mãe comprou esse daqui, ó Da Laca pra mim Laca não Ai, falei errado O de bis Muito bom Eu recomendo Minhas pedações são mó grandes Muito bom Bom, gente Chegou o meu pedido E foi isso Esse é o meu pedidinho Hoje eu vi no fogão Foi baratinho Não foi caro Tiago Da Eduarda É o BK Então Chegou o lanche da Eduarda A Débora Ela tá comendo E o Tiago vai abrir o lanche dele Olha o seu, Tiago Olha o tamanho Trinta centímetros Gente, comi bastante Pra levar pra casa Porque Na verdade eu não aguentei comer Porque era muita coisa Eu não aguentei comer Tô muito na Renner agora Comprar duas buzinhas pra ela E vira que segue Oi, gente Oi, gente Aqui é o Rian Filho da Alba É... Eu quero finalizar o vídeo aqui No canal Vagabundo Pra finalizar direito É... Eu tenho um novo vídeo Tá aqui na descrição do meu canal Tá aqui na descrição Você entra lá e vê O meu canal Que tá no outro vídeo Tá ligado? Mas Acabou o vídeo A minha mãe tá aqui Ela vai trabalhar É... Hoje é segunda-feira E a gente tá uma bagunça aqui Porque a gente comprou os guarda-roupas, né E tivemos que desmontar o quarto inteiro Pra... Pro rapaz Fazer a montagem Então tá uma bagunça aqui E sábado Eu não consegui Sábado eu não consegui Finalizar o vídeo pra vocês Então agora eu tô finalizando, gente A gente acabou indo na Renner Eu esqueci de gravar A gente foi na Cacau Show também Eu acabei esquecendo de gravar E foi isso, gente Mas foi um fim de semana muito bom O Ria não quis ir com a Kelly Então foi só a gente mesmo Mas é isso, gente Obrigado por assistir nossos vídeos Um ótimo final de semana pra vocês E Deus abençoe Um grande beijo